Mática é um mero acessório dentro disso daí. Então vocês vão pensar assim, eu vou para um restaurante, eu vou ter que comer uma hora. Que tipo de diálogo eu vou ter com o garçom? O garçom vai perguntar se eu quero fazer o pedido, aí eu vou fazer o pedido, eu vou ler o menu, vou dizer lá o que eu quero e tudo mais, depois vou pedir a conta, vou dizer que a conta está errada, ou que está certa, vou agradecer. Você imagina um diálogo com o garçom. Se você encontrar material, e tem muito material disso na internet, encontrar site que tenha esse tipo de diálogos situacionais, lembram desse nome, diálogos situacionais, baixar esses diálogos, baixar o áudio, e usar isso como guia de aprendizado durante a semana, ajuda muito vocês, porque é muito melhor do que ficar só decorando regrinha gramatical e palavrinhas soltas ao longo de uma semana. Então foquem em aprender diálogos situacionais. Se o seu objetivo é para trabalho, para negócios, pense no seu ramo de negócios, o tipo de situações que você estaria envolvido. Ah, eu vou me envolver com situações de venda. Então você pensa assim, como é que eu vendo meu produto em português e começo a imaginar a situação em inglês? Isso era uma coisa que quando a ficha caiu para mim, lá na década de 90, quando eu estava estudando inglês, quando a ficha caiu para mim em relação a isso, todas as vezes que eu estava na rua, estava em algum canto, e eu ficava imaginando como eu teria um diálogo com aquela pessoa naquela situação em inglês. É coisa de louco, mas quem quer aprender inglês vai ter que dar uma de louco, vai ter que falar sozinho, vai ter que se virar.